Oi sereias, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu colchão novo. Vocês aí estão acompanhando toda a construção da casa, todo o processo de mudança, construção da área de lazer. Eu tô muito feliz que além da casa já estar pronta, eu tenho um colchão novo e estamos construindo o spa lá atrás. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, nessa semana completamos um ano de construção da casa e seis anos que eu e o Cris estamos juntos. E vocês acreditam que usávamos o mesmo colchão desde então, né, há seis anos, desde que nós nos conhecemos. E se tinha uma coisa que precisávamos atualizar aqui na casa, era o nosso colchão. Afinal de contas, dormir bem remete um dia melhor. É na manhã seguinte, você acorda renovada, você acorda descansada, um colchão que alinha a sua coluna, que mantém o alinhamento da lombar também. Eu como sou formada em fisioterapia, não exerço mais, porém eu sei da importância de ter um bom colchão, né. A importância pra nossa saúde física, a importância pra nossa saúde de produtividade no outro dia. Porque quando você está descansada, quando você teve uma noite de qualidade, você é muito mais produtivo no dia seguinte. E já testando aqui o nosso colchão, que eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês, estamos tendo noites maravilhosas de sono, tá. E vejam só o tamanho desse colchão. Dá pra dormir esparramado na cama, não tem problema. Nada de amor, vai mais pra lá que você tá ocupando o meu espaço. Com esse colchão aqui, não tem disso. Gente, esse colchão aqui é o colchão Ema original. Olha o tamanho dele. Dá pra acreditar que esse colchão veio em uma caixa. Exatamente isso, eu fiquei até um pouco surpresa quando chegou. Porque realmente, vem em uma caixa super compacta, que é muito fácil pra você ter acesso ali da caixa em elevadores, escadas. Aqueles espaços que são pequenos, né. Colchão é realmente muito complicado, porque às vezes você mora em apartamento. Não tem como passar ele na escada, não cabe no elevador. Então, acaba virando um problema. Mas com a Ema, você não vai ter problema pra ter o seu colchão novo. Porque ele vem nessa caixa, que cabe até no porta-malas do carro. Eles me entregaram em carro a caixa. A hora que eu vi, eu achei que ia ser um caminhão, mas não. Veio numa caixa. E é bem legal que junto vem esse folhetinho aqui, que você consegue escanear esse QR Code. E aí vai ter todas as informações do passo a passo pra você conseguir abrir o seu colchão Ema. Não é difícil, gente. É muito fácil. Vem essa lâmina aqui, que é um acessório pra ajudar a abertura do plástico. E conforme você vai passando a lâmina, vai saindo o vácuo, porque ele vem a vácuo ali naquele plástico. Aí passou a lâmina, o vácuo vai saindo e o colchão vai se moldando. Nosso colchão Ema original. Eu achei o máximo. Achei super tecnológico, né? Só de vir na caixa, você mesmo abrir o seu colchão ali. Eu até fiquei surpresa também, porque eu pensei assim, será que esse negócio vai dar certo? Mas, gente, é poucos minutos, entendeu? Se você não tiver ninguém pra te ajudar, você consegue fazer a abertura sozinha. Tô colocando todo o processo de abertura que eu filmei pra vocês terem ideia do que eu tô falando. E por que nós escolhemos o colchão Ema original? Primeiro de tudo, porque a Ema é uma marca que já está em 33 países. É uma marca referência na indústria do sono. Em toda a Europa é sucesso. E está aqui no Brasil, tá? Vocês conseguem comprar pela internet. Eu vou deixar o cupom aqui junto com o link na descrição do vídeo. Porque usando o cupom NATBLOG, vocês vão ter 10% de desconto. E também frete grátis pra todo o Brasil. Informação muito importante é essa. E aí, pra fazer os colchões, a Ema utiliza tecnologia e também ciência. Os colchões Ema, eles se adaptam ao corpo, tá? Eles são projetados pra essa adaptação corporal. E pra manter o alinhamento da coluna e principalmente ali da lombar, né? Porque graças a uma tecnologia que se chama tecnologia de zoneamento, consegue manter esse alinhamento da coluna que eu comentei pra vocês. Isso é muito importante. A gente ter a nossa coluna alinhada durante o sono. E o colchão Ema original, ele também vai diminuir os pontos de pressão. Sabe aqueles pontos que a gente fica aqui, principalmente nas escápulas, aqui na lombar? Então, são pontos de pressão que o colchão, ele vai diminuir. Pra que você tenha esse relaxamento durante o sono. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou te mostrar que o colchão original Ema tem. É o bloqueio de movimento, gente. Eu fiz o teste e realmente funciona. Coloquei um copo com água ali e comecei a pular em cima do colchão. Porque eu falei assim, gente, não é possível que esse copo não vai cair. O copo não caiu. Aí, eu não estava muito satisfeita, eu me joguei em cima do colchão. Falei, agora esse copo vai cair. E esse copo não caiu. Por quê? O colchão Ema original, ele tem esse bloqueio de movimento. Que é quando você está se mexendo ali, não vai mexer todo o colchão. Então, quem está ali do seu lado, seu parceiro, seu marido, seu namorado, ele não vai se incomodar com você se mexendo. E vice-versa também, tá? Se ele está se mexendo muito ali, não vai te atrapalhar. E realmente, não atrapalha. Nós já estamos testando há alguns dias e eu estou passando esse feedback positivo para vocês. Porque vocês sabem que eu gosto de testar as coisas, vim aqui mostrar para vocês o que eu acho, a minha opinião. Jamais estaria dando essa dica se não estivéssemos gostando de verdade do nosso novo colchão. Afinal de contas, passamos algumas horas do nosso dia no nosso colchão. Então, o colchão, ele tem que ser bom. E agora, vocês vão me perguntar. O colchão Ema é um colchão mais para macio, mais para duro? Como é que funciona? Na verdade, ele possui uma tecnologia que faz o corpo se adaptar. Então, ele não vai ser um colchão nem muito macio, mas também nem muito firme. É um colchão que vai se adaptar ao corpo e também tem muito conforto e durabilidade. São três camadas que possuem o colchão original Ema. Eu vou mostrar aqui para vocês. Na parte externa, tem essa capa, que é uma capa removível, que você consegue lavar. Eu que tenho cabelo vermelho, né? Tem que estar sempre cuidando para não carimbar ali os tecidos. Então, aqui não vai ter problema. Porque se carimbar, eu consigo tirar a capa e lavar. Então, ele tem essa espuma ErgoCell, que dá essa sensação de conforto. Permite que uma parte do colchão, ela se comprima sem afetar o restante da superfície. Tem também a espuma viscoelástica, que é uma espuma de memória adaptável. Sabe aquela espuma que é também conhecida como da NASA? Então, ela vai distribuir perfeitamente essa pressão, adaptando-se ao corpo e aliviando os pontos de estresse que a gente vai acumulando ali durante o dia. E a terceira camada, então, é a espuma de suporte com esse zoneamento, qualquer que seja, então, a posição que uma pessoa vai dormir. Ela tem uma camada inferior que vai proporcionar uma contrapressão e suportar confortavelmente a sua zona lombar. Vocês estão achando que lá no site Ema Colchões tem só colchão? Não tem não, gente. A gente comprou a parte de baixo ali, o box, pra sustentar esse colchão. Também no tamanho certinho do colchão. E eu vou falar pra vocês mais uma vez, que eu fiquei impressionada. Porque quando chegou, eu achei que essa base, ela viria em duas partes ali, né? E quando chegou, veio uma caixa. E eu falei assim, gente, mas cadê a base? Aí o Cris falou assim, tá aqui na caixa? Nossa, o mundo tá muito evoluído. A gente conseguiu montar também de forma fácil. Veio o folhetinho ali, escaneamos o QR Code, pegamos todas as informações e começamos a abrir a base. É super fácil. Veio duas partes aonde você abre pra fazer todo o formato da base. Aí vieram todos os pés pra rosquear. E também veio o forro. Porque depois de você montar a estrutura, colocar a parte ali do meio de sustentação, colocar os pezinhos todos certinhos, É só você colocar a capa, esse forro que vai revestir toda a base ali. E é inacreditável, porque foi muito fácil. A gente fez rapidinho, em poucos minutos. E depois colocamos o nosso colchão original em cima, pra completar esse combo de colchão e base. Tudo novinho, assim como a casa tá nova. Agora temos colchão novo, box novo do colchão. E estamos amando, viu, gente? Porque isso aqui é coisa boa demais. Dormir bem, você acorda no outro dia com muito mais disposição. Você acorda descansada, você consegue pensar melhor, raciocinar pra ter um dia produtivo de trabalho. Eu imagino que pra quem tem criança também é muito legal, né? Essa parte de você conseguir retirar essa capa aqui pra fazer a lavagem de forma rápida. O bloqueio do movimento também é bem legal. Eu só sei que nós estamos amando. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra compartilhar com vocês o nosso novo colchão. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa novidade aqui. Eu sei que vocês gostam que eu mostre tudo que tá acontecendo aqui na obra. Porque desde o começo, né, vocês estão acompanhando comigo todo o diário de construção. Então é isso, meus amores. No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não esqueçam que usando o cupom NATBLOG lá no site EMA Colchões, vocês vão ter 10% de desconto e frete grátis. Ah, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal. Deixa um gostei nesse vídeo. Minhas sereias finalistas que ficaram até esse momento, deixa aqui pra mim até o final. Eu tô indo nessa, mas já já tô de volta com mais vídeos e mais conteúdos aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!